A mãe do jornalista César Tralli, Edna Tralli, morreu no último domingo dia 9 de outubro de 2022, ela estava em uma aeronave de pequeno porte que caiu na cidade de Paranapanema, no interior paulista. O piloto, Euclides Broche, de 78 anos, também não resistiu. A notícia foi dada pela esposa do profissional, Tiziane Pinheiro, que prestou uma homenagem à sogra nas redes sociais. Vá em paz, sogrinha. Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei para sempre. Que Deus te receba de braços abertos, lamentou a apresentadora, Tiziane. Rafa Justus em teada de César Tralli, também se manifestou e deixou a sua mensagem para Edna. Pense em uma mulher de coração gigante que não arruma intriga, é super amorosa, e que é uma super avó. Essa era ela, Edna Tralli, a avó que a vida me deu. Tive o privilégio enorme de conviver com você e aprender tanto, escreveu a jovem. Por fim, a jovem lamentou a partida repentina da avó. Me despedir assim do nada foi muito difícil, estou sentindo muito a sua falta. Descanse em paz, minha fada madrinha. Te amo e te amarei do fundo do meu coração, onde quer que você esteja. Obrigada por tudo, completou. César Tralli prestou a última homenagem para a mãe, Edna Tralli, na tarde desta segunda-feira, dia 10, em São Paulo. Amigos e familiares do jornalista estiveram presentes no velório. Além de Tiziane Pinheiro, estava também Otávio Mesquita, Elô Pinheiro, Rafaela Justus e Sabina Simonato. Tiziane Pinheiro, Rafaela Justus e Sabina Simonato.